A guerra do Vietnã não teve linhas de frente. Os soldados americanos que participavam das operações de busca e destruição eram atacados por um inimigo muito sagaz, a Frente Nacional de Libertação, conhecida por Vietcong. A única maneira possível de proporcionar apoio preciso e imediato às tropas cercadas pelo fogo inimigo era pelo ar. Tudo sobre aviões de combate. Apoio de fogo no Vietnã. Apoio de fogo no Vietnã. Apoio de fogo no Vietnã. A guerra aérea no Vietnã do Sul foi distinta de qualquer outra. O maior poderio militar e econômico do mundo, os Estados Unidos da América, enfrentou um inimigo astuto e bastante motivado. Era difícil distinguir a guerrilha Vietcong do resto da população. E além disso, os guerrilheiros levavam a vantagem por combater no seu próprio terreno. A guerra aérea do Vietnã do Sul apresentou muitas características. Os aviões envolvidos no conflito eram bombardeiros com motor de pistão da Segunda Guerra Mundial e caças a reações supersônicos com velocidade Mach 2. Suas missões mais importantes eram prestar apoio às tropas em contato direto com o inimigo, destruir os redutos básicos do Vietcong, defender as bases americanas e sul-vietnamitas e bloquear a ajuda comunista por terra e por mar. Numa guerra convencional, as missões seguiriam determinadas normas. No entanto, os guerrilheiros do Vietcong, no seu combate contra os americanos, converteram-se em mestres da guerra não convencional. Além de grande experiência, tática adequada e inteligente utilização do terreno, também contavam com o apoio do Norte para o reabastecimento contínuo de tropas, alimentos, armas e materiais. Diante deste desafio, os americanos criaram uma estratégia de combate totalmente nova. Quinze anos antes da intervenção americana no Vietnã, a França lutou contra o movimento de independência das suas antigas colônias no Sudeste Asiático. O poderio aéreo francês era formado principalmente por aviões de combate com motor de pistão remanescentes da Segunda Guerra Mundial. No início, o envolvimento americano na guerra aérea do Vietnã do Sul foi relativamente pequeno. Em outubro de 61, antigos bombardeiros impulsionados por hélices e pilotados pelo destacamento Farmgate voaram ao Sudeste Asiático para aconselhar a força aérea sul-vietnamita. Ironicamente, essa inexperiente força foi equipada e treinada pelos americanos. Seus aviões eram T-28 Trojan para treinamentos armados ou aeronaves obsoletas como o A-1 Skyrider e o B-26 Invader. A-1 Skyrider e o B-26 Invader. O destacamento Farmgate foi apropriadamente chamado de o primeiro grupo de comandos da Força Aérea Americana. Seus aviadores foram os primeiros americanos que entraram em combate no Vietnã, um conflito definido pelos americanos como guerra contra a sublevação. O T-28 era o avião de treinamento habitual da Força Aérea nos anos 50. Foi um dos primeiros aviões adaptados para a guerra contra o Vietcong e entrou em ação em muitas ocasiões. Podia transportar quase duas toneladas em bombas, foguetes e canhões em seis pontos sob as asas. Outro avião deslocado no início da guerra foi o bombardeiro Invader. Com um grande carregamento de armas, o Invader era um veterano da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia e foi um dos aviões mais eficientes a serviço da Armée de L'Air no início dos anos 50. Os comandos aéreos norte-americanos operaram com 20 exemplares do Invader em três bases até 1964, quando foram aposentados pelo desgaste das asas. Dois anos depois, o Invader reapareceu no Vietnã. Operando desde Nha Cong Phanong, na Tailândia, realizava missões noturnas de interdição da rota utilizada para abastecimento pelos norte-vietnamitas. Nesta época, um apoio típico às tropas foi a ação realizada no final de novembro de 1963. Uma emboscada do Vietcong contra dois postos avançados na província de An Chu Yen foi frustrada pelos aviões americanos e sul-vietnamitas em diversos ataques à baixa altitude e à pouca distância das tropas amigas. Em 1964, a presença americana no Vietnã aumentou consideravelmente, fato que foi comprovado pelo significativo deslocamento de material para a região do conflito. Os destacamentos conselheiros, como o Farmgate, foram substituídos por uma infinidade de eficientes e modernos aviões. O primeiro avião a reação com base no Vietnã do Sul foi o Martin B-57, uma versão do bombardeiro tático britânico Canberra, fabricado sob licença. Inicialmente, foi deslocado para missões de reconhecimento Patricia Lin. Em fevereiro de 1965, realizou a primeira incursão de ataque da Força Aérea contra posições do Vietcong a leste de Saigon. Os Canberra, australianos, também entraram em ação no Vietnã do Sul. Além de ser utilizado como apoio aéreo no Sul, o B-57 converteu-se num importante avião na campanha noturna de interdição da rota Ho Chi Minh. Pouco depois, a Força Aérea Americana deslocou aviões mais rápidos para combater no interior do Vietnã do Sul. No final de 1965, essa Força contava com 11 esquadrões operacionais em quatro bases distintas. Um deles era a unidade de F-5 Freedom Fighter, que realizava uma avaliação dos combates sob o código Scorch Tiger. Apesar de possuir raio de ação e capacidade de armazenamento de bombas inferiores aos outros aviões da Força Aérea Norte-Americana, o F-5, projetado como um caça ligeiro e econômico, foi o primeiro caça-reação da Força Sul-Vietnamita a entrar em serviço em junho de 1967. As 140 aeronaves compradas foram utilizadas principalmente como caça-bombardeiros. Por outro lado, o reator de ataque mais importante da Força Aérea Norte-Americana no Vietnã do Sul foi o Super Sabre. Se o F-105 Thunder Chief realizou as missões mais espetaculares de ataque no norte, o F-100 converteu-se no principal apoio americano na suja guerra contra o Vietcong. O F-100, apelidado de Han, foi o primeiro caça-supersônico operacional dos Estados Unidos. Projetado como interceptador, no início dos 50, entrando em combate no sudeste asiático, esse caça realizou missões de ataque à superfície. O F-100 não entrou em combate no Vietnã, mas sim na Guerra Secreta do Laos. Inicialmente, ele teria de participar na campanha aérea estratégica contra o Vietnã do Norte, mas foi considerado inadequado. Sua função principal foi a de reator de ataque como apoio às tropas norte-americanas no sul, onde a ameaça da defesa aérea era muito menor. As primeiras unidades que se estabeleceram no Vietnã do Sul chegaram em 1964. O número de aviões Han aumentou rapidamente e, em 1968, já eram mais de 200, divididos em quatro esquadrilhas. Os esquadrões de defesa aérea foram ampliados com unidades da Air National Guard. Após oito anos ativo e tendo realizado mais missões que com o Vietnã do Sul, de qualquer outro avião americano, o F-100 foi retirado do Vietnã em 1971. Em 1969, os Han realizaram cerca de 53 mil saídas de combate, enquanto os Phantom apenas realizaram 20 mil. A importância do Han, o esforço bélico americano, é evidente. Suas 360 mil missões superam o total de todos os outros aviões de combate da Força Aérea Americana no Vietnã. Por outro lado, a Força Aérea Norte-Americana perdeu mais de 200 F-100 nos combates travados. O Sky Rider foi um dos aviões mais versáteis e valiosos da Guerra no Sul. Projetado a partir de um modelo de bombardeiro em picado da Marinha Norte-Americana, foi fabricado no final da Segunda Guerra Mundial. O Sky Rider, pilotado pelos comandos do ar da USAF e pela Força Aérea Vietnamita, foi o avião de combate mais importante no início dos 60. Era um avião tão antigo e lento que foi apelidado de SPAD, nome de um caça da Primeira Guerra Mundial. Mas o Sky Rider tinha qualidades que os rápidos e modernos aviões não podiam igualar. Armado com quatro canhões de 20 milímetros, também podia transportar uma grande variedade carga de armamentos. O Sky Rider podia decolar tanto do convés de um porta-aviões nuclear, como de uma pista na selva em plena estação de chuvas. Um piloto veterano declarou que com o Sky Rider podia disparar a 15 metros de distância. Podia também permanecer no ar por cinco ou seis horas, mantendo o inimigo sob fogo cerrado e ainda operar num clima desfavorável aos reatores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Sky Rider era o avião ideal para a missão de resgate dos pilotos derrubados. Com frequência, atuava sob fogo cerrado e em qualquer lugar. O veterano Sky Rider, de codenome Sandy, operava com os helicópteros de resgate Jolly Green e coordenava os salvamentos. Guiados por transmissores de rádio, os helicópteros de resgate se aproximavam do ponto de salvamento. Enquanto isso, o Sandy disparava sem interrupção para dar cobertura aos helicópteros de resgate. Os Sky Rider, cobrindo a retirada, eram os únicos a se distanciar da área de perigo. Durante todo o tempo, suportavam o fogo inimigo. Ainda que os F-100 tenham dominado a guerra no sul, os F-4 Phantom também foram importantes aviões de combate. Famoso como destruidor de caças MiG como avião de ataque no Vietnã do Norte, o multifuncional F-4 foi também muito utilizado na ar-superfície. Os aviões rápidos, sendo tão precisos quanto os lentos Sky Rider, podiam prestar apoio às tropas, lançando uma quantidade devastadora em artilharia. Por sua velocidade, eram menos vulneráveis ao fogo antiaéreo. O F-100 foi utilizado pela marinha, pela força aérea e pelo corpo de fuzileiros navais norte-americanos. No auge do fogo cruzado, entre 1968 e 1972, foi utilizado quase que exclusivamente no ataque à superfície. Na metade dos anos 70, era o avião tático dominante na guerra, substituindo como principal avião de ataque aos F-105C no norte e aos F-100 no sul. A ausência de um canhão interior foi parcialmente resolvida com canhões exteriores eficazes tanto para derrubar caças MiG como para metralhar o inimigo. A presença do Phantom no combate aéreo foi tão marcante quanto o seu recorde. Foi o avião americano mais derrubado no sudeste asiático. Os F-4 totalizaram 20% das perdas da força aérea norte-americana no Vietnã. Outro avião que entrou em ação no norte e no sul do Vietnã foi o Skyhawk. As esquadrilhas aéreas da armada, deslocadas em águas do sudeste asiático, passavam a primeira parte do cruzeiro, treinando na estação de Dixie, antes de realizar missões de apoio no sul e, mais tarde, no norte. Operando das bases de Shulai e Danã, os Skyhawk também davam à infantaria da marinha o seu próprio apoio aéreo. Seu rendimento foi afetado pelo calor e pela umidade no Vietnã, necessitando da ajuda de foguetes para poder decolar, totalmente carregado das pequenas pistas de decolagem. Apesar de pequeno, o A-4 combinava uma grande agilidade com uma surpreendente capacidade de abastecimento de armamentos. Contrastando com o tamanho e o poder de fogo do A-4, estava o B-52 Strato Fortress. Um dos aspectos mais controvertidos da guerra no sudeste asiático, foi a utilização dos gigantescos B-52 no combate à sublevação do Vietcong. Suas primeiras missões foram realizadas em 1965 e receberam o nome de código de Arclight. A Força Aérea Americana utilizou duas versões do BAF que operaram a partir das bases na Tailândia e na ilha de Guan. As versões B-52 podiam lançar quase 20 toneladas em bombas. Seus sucessores, B-52D modernizados, podiam dobrar essa quantidade lançando a surpreendente cifra de 108 bombas de uma só vez. Estas bombas foram lançadas em raids de saturação contra possíveis campos ou concentrações de tropas inimigas no sul do Vietnã, no Laos e no Camboja. A Força Aérea Americana Por sua aterradora capacidade, o B-52 era mais temido pelo Vietcong que por outro avião. Voando a grande altitude para não ser visto nem ouvido, quando atacavam de surpresa, os BAF tinham o efeito de um terremoto. Quando atacavam alvos, como os soldados que cercavam a base da armada em Queixã, seu efeito era devastador. Na Guerra do Vietnã foram relevantes o aperfeiçoamento e a utilização em combate de muitas armas modernas, entre elas as bombas guiadas por laser, praticamente usadas em alvos de grande valor estratégico, como as pontes. As armas utilizadas no Vietnã do Sul eram menos sofisticadas. Os reatores americanos de ataque à superfície lançaram milhões de bombas não guiadas, cuja tecnologia tinha sido melhorada. Os ataques à baixa altitude foram realizados graças às aletas de atraso das bombas Snake Eye, que permitiam aos aviões atacantes escapar antes da explosão. O napalm era lançado dentro de recipientes como cisternas de gasolina e usado para atacar alvos muito dispersos. Outra alternativa de ataque foi a utilização de foguetes com cabeças explosivas, anti-blindagens e antipessoais. Seu efeito era devastador e equivalente ao de um tiroteio de todo numa bateria de artilharia média. Os foguetes lançados dos aviões costumavam ser de maior calibre que os lançados pelos helicópteros. Os canhões foram utilizados para metralhar. A maioria dos aviões, com exceção dos primeiros F-4 Phantom, tinha dois ou até quatro canhões incorporados de 20 milímetros. Os aviões de ataque do sul foram conhecidos como os que avançam pelo barro, já que atacavam num voo rasante em que podiam praticamente ver os olhos do inimigo. A guerra aérea contra o Vietcong foi, sobretudo, uma luta a curta distância. O apoio às tropas americanas ou sul-vietnamitas em combate com o Vietcong requeria uma grande precisão no disparo das armas, principalmente quando se voava a poucos metros das tropas amigas. Assim que os ataques deveriam ser realizados a baixa altitude. O perigo era grande. Esse tipo de ataque deixava os caças americanos ao alcance dos comunistas que, ainda que não possuíssem um armamento avançado, como os mísseis guiados, disponiam de armas pequenas, porém eficientes. Estas mesmas armas e o fogo rápido causaram o maior número de abates aéreos no Vietnã do Sul. A maioria das provisões do Vietcong chegava através da rota Ho Chi Minh, um labirinto de caminhos pelas florestas do Laos, do Camboja e das regiões fronteiriças com o Vietnã do Sul. A Força Aérea Americana gastou muitos esforços tentando cortar este abastecimento. Uma arma eficiente desenvolvida para esta guerra de interdição foi o helicóptero de combate, uma versão dos helicópteros de transporte, mas fortemente armada. O primeiro foi o AC-47, um helicóptero de combate, versão do C-47 de transporte, conhecido como Spooky. Equipado com três metralhadores de disparo rápido, num dos lados da fuselagem, foi muito eficiente como arma de apoio às tropas, sendo capaz de lançar uma chuva de fogo sobre o inimigo. Detectar um alvo móvel sob a espessa selva era uma tarefa bastante difícil para os reatores de grande velocidade. E atacá-lo ainda mais. A solução foi o controlador aéreo de avanço, o FAC. Voando a baixa altitude e pouca velocidade sobre o campo de batalha e exposto ao fogo inimigo, a missão do FAC era conhecer perfeitamente todos os vales e colinas da zona designada. Os lentos e frágeis Cessnas, propulsados por hélices, desempenharam um papel vital, espiando, identificando e marcando objetivos. Desde que um alvo fosse encontrado, o FAC guiava os rápidos aviões de apoio aéreo. Os aviões estáticos podiam ser armados e decolar poucos minutos depois de uma chamada que pedisse apoio aéreo. Com bases ao longo de todo o Vietnã do Sul, as tropas americanas podiam confiar num rápido apoio aéreo. A CIDADE NO BRASIL Os Cessnas disparavam foguetes com fumaça fosforescente branca marcando os alvos para os readores. Ninguém esperava que o FAC atingisse o alvo, mas ele podia usar a fumaça para indicar a posição precisa aos pilotos dos caças. A missão do FAC era uma das mais perigosas da guerra e muitos foram abatidos. Mas com frequência salvaram tropas amigas com as quais o contato tinha sido perdido. A missão do FAC era uma das mais perigosas. A missão do FAC. A missão do FAC. A missão do FAC. Numa guerra sem linhas de frente, as bases de fogo foram determinantes para controlar o território disputado. Estas bases eram postos fortificados, equipados com artilharia e de onde partiam as patrulhas. Também era um alvo de ataque tentador. Uma das bases do corpo de fuzileiros navais era a base de combate de Kei Sian, rodeada e atacada pelos vietnamitas no início da ofensiva TET, em 1968. Kei Sian estava encravada na selva controlada pelos vietnamitas, os quais fecharam o cerco ao redor da base. em Kei Sian os vietnamitas deram a impressão de que queriam infligir aos americanos uma derrota tão dramática quanto o revés sofrido pelos franceses em Dian Bian Phu, em 1954. As forças de ataque eram tropas regulares do exército norte-vietnamita, equivalentes a quatro divisões armadas com artilharia pesada e tanques. O cerco durou quatro meses e somente os aviões norte-americanos podiam prestar o apoio necessário. Uma operação global para apoiar pelo ar a guarnição atacada foi planejada e posta em prática. Em 21 de janeiro, o momento mais crítico da ofensiva vietnamita, 600 ataques aéreos foram realizados. Sob um intenso fogo aéreo e mau tempo, todos os esforços eram feitos para reabastecer e resgatar os soldados feridos. No entanto, em terra, não havia um momento de trégua. Kei Sian era constantemente bombardeada. A CIDADE NO BRASIL Enquanto as provisões chegavam em avião, os Voodoo e outros aviões de reconhecimento da Força Aérea Americana recolhiam informação precisa sobre as posições inimigas para os posteriores ataques táticos dos aviões de ataque da Marinha e do Corpo de Fuzileiros. A CIDADE NO BRASIL O ritmo dos bombardeios vietnamitas era intenso. Num só dia, 1.300 cartuchos de artilharia atingiram a base. A pista de voo era o principal alvo do inimigo, sofrendo o ataque constante da artilharia e dos morteiros vietnamitas. Para decolar, os transportes enfrentavam as explosões dos óbuns. Este Hércules não teve sucesso. Quando o perigo aumentou, os transportes lançaram as provisões por paraquedas. Foram realizados mais de 600 lançamentos dos transportes Provider e Hércules. Os ataques aéreos norte-americanos continuaram. A arma mais terrível até então utilizada foi o B-52. Um soldado americano descreve o ataque. O ataque à glide dos B-52 foi realmente assombroso. Não era possível ver os outros aviões. Tudo o que se via era um ar destruído pelo fogo vietnamita. O chão tremia sob os pés e sentíamos saltar no ar. Não sabíamos nem onde estavam os aviões. Os norte-vietnamitas tinham escavado uma rede de bunkers, trincheiras e túneis ao redor de Queixã, destruída pelos ataques diários dos Baf. Os B-52 realizaram 2.700 ataques de apoio aos sediados em Queixã. Amém. Seis salão. Amém. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?